já estamos online Ricardo Dias, José Souza uma noite memorável homenagem a Antônio Rebello eu vou dar agora os primeiros minutos para passar a entrevista para vocês dois para a gente colocar no nosso perfil do Facebook um minutinho Cozado, aqui no meu Facebook ainda não apareceu curioso isso é no meu Facebook não apareceu nada estamos sendo ok ok, Sérgio então é este link agora apareceu ok, este link do vilão vilão não é Sérgio ok o próprio vídeo, deixa-me ver deu alguma coisa errada pera um pouquinho eu acho que eu coloquei errado eu estou aqui tranquilo estou vendo aqui deu errado deu errado aqui deu errado aqui estou vendo o teu desculpa minha gafe agora foi o Ricardo vou mandar para o não precisa me mandar o link não estou vendo aqui ao vivo no troço já estou resolvido colocaram a minha no meu perfil ok eu já botei aqui eu vou botar agora pera lá pera lá ok aqui eu já compartilhei eu vou compartilhar na página do violão para todos também isso isso faz isso faz isso faz isso boa 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 Ricardo agora já está já está já está ok já estou aqui no streaming outra vez pronto já compartilhei tudo quanto é canto violão para todos eu já estamos todos compartilhados perfeito já dá para começar já tem gente assistindo aqui está bastante legal antes de começar eu queria agradecer José Souza aqui da Ilha Terceira dos Açores a terra de Antônio Rebelo que é Natal de Antônio Rebelo queria agradecer também Ricardo Dias que é um um dos grandes incentivadores aí do da juventude do violão dos grandes estudantes do violão é uma pessoa que eu admiro muito aí é um dos coordenadores do Fórum do Violão onde que o Zanon também participa é um dos mentores lá do do Fórum do Violão é uma noite importante né vamos falar do Antônio Rebelo já tivemos uma live sobre o Antônio Rebelo que foi divulgado gravações inéditas dele né foi divulgado também as músicas que ele compôs também o festival e o festival que foi feito né em homenagem a ele aqui na Ilha Terceira e também as homenagens né de pessoas próximas a ele né que foram feitas a gente disponibilizou tudo tá tudo no YouTube e falamos também né do instrumento que ele tocava na ilha né o José Souza ele fez essa abordagem completa sobre o instrumento né que ele tocava aqui na ilha que é semelhante a viola setaneja do Brasil e também mostramos um pouco da cultura açoriana né ligada a essa arte da 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 viola da terra né que é parecida que é a viola setaneja e hoje estamos aqui pra suprir algumas lacunas que teve né algumas é algumas coisas que a gente não soube responder na hora né faltou o Ricardo no dia no dia o Ricardo teve problema não deu pra participar e hoje nós vamos responder tudo a começar pelo uma gafe que eu cometi né teve uma pessoa que me perguntou né se o Antônio Rebeiro era o o Antônio Rebeiro era o pai dos era era o pai do pai dos Abreus ou da mãe né eu respondi que era do pai mas não eu descobri que é da mãe dos Abreus é o Fábio Rebeiro que é o neto do Rebeiro que é primo do Sérgio Abreu conversou comigo esses dias por telefone aí ele me esclareceu tudo e eu fiquei na dúvida mas eu falei que achava que era que era do pai mas não é da mãe mesmo Osmar Abreu não tem nada a ver com o Antônio Rebeiro foi só isso o Osmar Abreu aliás um dia vale um papo sobre ele é que tem muito pouco mas o Osmar ele tem uma trajetória curiosa ele tocava inclusive na orquestra de violões do Dilermando Reis eu não conheço ninguém que tenha participado disso então é uma é um personagem interessante também bem interessante aliás e era um cara também como o professor Rebeiro era um cara muito querido também com certeza olha pra começar a live de hoje eu queria que você falasse sobre o violão que o que tem numa foto do Isaia Sábios que você comentou comigo que esse violão foi feito pelo Antônio Rebeiro né e outra coisa eu queria perguntar o Fábio Rebeiro que é o avô do Antônio Rebeiro falou que que esse violão tem posse do Sérgio Abreu eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso isso é o seguinte nos anos 40 50 50 o professor Rebeiro era muito amigo do Isaia Sábio e tiveram essa ideia de Jerico de fazer um violão eles juntos então na verdade não se sabe bem quem fez o que em cada instrumento o fato é que todos eles tinham a mesma cabeça né parecia assim um pouco a cabeça do Batman era um negócio assim meio são violões esse violão pelo menos que ainda está de posse do Sérgio Abreu você vê que é um instrumento que foi feito por um amador tem detalhes de acabamento mas o violão tem uma sonoridade absolutamente encantadora é um instrumento delicioso de ouvir na mão do Fernando Lima do Dulce que era Lima esse violão soa como um Hauser é uma coisa de Deus é um som belíssimo é um dos sons mais bonitos do violão que eu já ouvi e foram feitos três, quatro desses violões ninguém sabe onde estão os outros esse um estava com o Sávio com certeza a gente não sabe que o filho do Sávio Milo parece que faleceu já também então a gente não sabe que fim levou o instrumento mas esse do Sérgio está lá muito bem conservado instrumento excepcional o que fala bem do professor Rebelo mais uma coisa que ele fazia e fazia bem feito o homem era o homem era danado perfeito perfeito tem alguma coisa a abordar ou depois eu entro fala alguma coisa não é engraçado é engraçado que isto era uma cultura na cultura de fazer o seu próprio instrumento cá nos Açores era um bocadinho parecido com isso fazer havia pessoas que faziam as suas próprias violas da terra porque não havia construtores na altura e se haviam eram muito pouco e as pessoas eram obrigadas a experimentar era fazer o seu próprio instrumento e isto é uma coisa que para mim é novo eu não sabia que ele tinha feito instrumentos e é uma coisa que ele levou um bocadinho daqui ou seja ele e tinha e o mais interessante é que se o violão é assim tão bom tem uma sonoridade tão boa eu ainda fico mais admirado com isso o que é bom mas uma admiração isso fala bem da alma um bocadinho da alma dele e é um bocadinho daquilo que ele levou aqui da ilha terceira eu sei que ele deve ter passado muitas saudades porque quem vive cá na ilha nós como se temos uma ilha rodeada de mar à volta a ilha é pequena nós temos só 55 mil habitantes é pouco e é assim mas é uma ilha que é um mundo nós cá dentro somos um mundo o Sérgio sabe bem o que é que se passa cá durante um ano inteiro não durante este ano que passou por causa do Covid mas normalmente durante o ano passam-se imensas coisas dentro desta ilha tudo à volta de uma palavra festa festa a festa é das coisas mais importantes que há na ilha terceira é tanto que há um gozo fazem um gozo com a nossa ilha dizem que as nove ilhas dos Açores que há oito ilhas nos Açores e uma delas é um parque de diversões oito ilhas de trabalho e um parque de diversões e o parque de diversões é a ilha terceira é só para vocês verem que nós temos um carnaval o nosso carnaval que o Sérgio também já assistiu o carnaval são quatro dias mas são quatro dias de música teatro música e teatro tudo junto à volta da nossa ilha nós temos a maior manifestação de teatro de teatro popular do mundo é feita numa ilha pequenita como a nossa com 55 mil pessoas naquelas quatro noites é uma loucura loucura total da gente a atuar e pessoas a verem nos salões nas casas de espetáculo são à volta são uns bons milhares daqueles 55 são uns bons milhares que andam à volta isso tudo foi talvez vivenciado ali pelo António Rebelo embora na altura o carnaval não fosse igual àquilo que é hoje porque não havia na altura não havia as casas de espetáculo que existem hoje mas as touradas à corda isto então sem dúvida que já havia as touradas à corda são festas que são elaboradas pela uma comissão de cada freguesia e nós temos muitas freguesias na ilha e começa no dia 1 de maio e acaba no dia 15 de outubro sempre festa até lá festa as festas de verão aquilo que a gente chama a festa de verão e o António Rebelo quando foi para o Brasil embora no Brasil não falte festa também porque a gente sabe que o pessoal gosta e muito de festa não era não é a mesma festa que nós temos aqui e ele deve ter sentido muitas saudades disto aqui deve sem dúvida eu só espero que o carnaval de vocês seja diferente do nosso porque se for assim depois de 4 dias de carnaval metade das moças da ilha vão ter que se mudar porque vão ficar bem mal faladas porque o carnaval não tem nada a ver não tem nada a ver o nosso carnaval é o nosso carnaval o que é que é um bailinho de carnaval nós fazemos danças e bailinhos de carnaval é um grupo nós temos vários o ano passado haviam à volta de 68 grupos 68 grupos que para atuar em 35 salões o que é há muito menos salões do que grupos o que fica congestionado à volta da ilha quando há quando há quando há atuações naquelas noites as atuações está falhando pelo menos para mim está aquela coisa e agora está melhor agora não está um chocalho é o que estava dando no microfone do Sérgio no início não sei se é só comigo ok Sérgio melhorou melhorou agora perfeito desliguei o microfone aqui ah ok a culpa é do Sérgio a culpa é sempre do Sérgio oh Sérgio oh Sérgio mas como eu estava a falar o ano passado o ano passado foi considerado o nosso carnaval finalmente foi considerado património mundial como um teatro popular a maior manifestação de teatro popular do mundo numa ilha tão pequenina e eu digo isso porque em relação ao António Rebelo eu eu imagino as saudades que ele teve da ilhota dele ele só veio cá uma vez acho eu pelo menos é o que diz o Victorino Mésio na quando fala do do António Rebelo ele diz que ele veio cá uma vez à ilha terceira que foi pouco ele também morreu muito novo não morreu com a idade do meu pai que o meu pai morreu também com 63 anos foi isso? com 63 muito novo muito novo que pena que ele morreu tão novo que ele tinha ainda muito para dar o aluno dele o Jardacil Damasceno morreu com 77 77 anos morreu com 81 81 então o que está na internet a informação está mal diz lá 77 ok com 81 também outro foi dos alunos que eu conheço só conheço dois alunos dele o Torívio Santos e o Jardacil Damasceno o que me faz mais lembrar o professor dele é o Jardacil é o que me faz isso por aquilo que eu já ouvi do António Rebelo o aluno que se parece mais com o seu prof foi mesmo o Jardacil Damasceno o timbre o som a maneira de tocar a maneira de de frasear a articulação tudo tudo foi acho que foi é que o Torívio ele teve as aulas lá com o professor Rebelo mas assim se formou com o professor Rebelo mas teve uma vida muitos outros professores então ele vamos dizer dispersou um pouco do professor Rebelo embora ainda tenha um enorme carinho por ele sempre fala do professor Rebelo com muito carinho agora o Jardacil era como se fosse um filho para o professor Rebelo eles aqui no Rio de Janeiro o professor o professor Rebelo morava em Copacabana perto da praia e o Jardacil morava num subúrbio distante então o Jardacil passava os fins de semana na casa do professor Rebelo entendeu o Jardacil quando se casou vinha com a esposa então era uma coisa de família mesmo entendeu a viúva do Jardacil que ainda é viva embora não esteja muito bem ela falou que já cansou de dar banho nos Abreu nos netos dele então era uma relação de família e o Jardacil tinha um carinho pelo professor Rebelo extraordinário porque assim porque parece que não mas o professor Rebelo e o Isaías Sávio em São Paulo o professor Rebelo aqui no Rio de Janeiro e o Isaías Sávio em São Paulo eles formaram o violão brasileiro praticamente porque Turíbio e Jardacil foram justamente quem botaram os que botaram o violão na universidade aqui no Brasil e em São Paulo o Isaías Sávio foi professor de Henrique Pinto que foi o grande professor de lá foi professor de Marco Pereira de Carlos Barbosa Lima então esses dois eles são a base do violão clássico brasileiro né e sendo que no caso do professor Rebelo é uma coisa mais espantosa porque não era uma coisa full time ele tinha a profissão dele ele era um homem de negócio nessa época ele tinha um açougue perto de casa aliás eu descobri esse ano que ainda há parentes dele vivos aqui no ramo dos açougues só que eu quando estava pensando em procurar inclusive aqui perto da minha casa o açougue que eu frequentava era de parentes dele eu não fazia ideia só que aí começou a pandemia aí eu já perdi o contato mas ele era um homem que assim ele não se dedicava integralmente ao violão mas olha a realização desse homem a capacidade de trabalho dele a capacidade de agregação porque não havia quem não gostasse do professor Rebelo ele era uma pessoa que todo mundo gostava todo mundo respeitava era uma pessoa realmente eu lamento muito não ter conhecido porque ele realmente era um uma coisa impressionante enfim uma coisa aqui no Facebook o Rui Mourinho está mandando um abraço especial para o José sim o Rui Mourinho foi eu por acaso não vi não estou a ver eu estou vendo aqui também então eu ajudo o Sérgio nesse negócio que eu estou pelo celular mas estou vendo o meu Facebook aqui na frente então ok eu não tenho para cá se não estou a ver sim o Rui Mourinho foi meu colega é professor e agora está na direção do conservatório do Algarve no conservatório do Algarve e é um antigo colega outro guitarrista também eu sei quem é um grande guitarrista e sim sim um abraço para ele ele deve estar a ver deve estar a ver o nosso programa e ele que saiba foi um terceirense que saiu aqui desta pequenota ilha e foi para o Brasil ainda foi dar cartas como é que é possível pois é numa terra uma terra de um grande celeiro nós chamamos cá na em Portugal chamamos que dizemos que o Brasil é um enorme celeiro de celeiro por tem bem com os cereais e de fazer guitarristas aos montes porque também é assim Portugal só tem 10 milhões de pessoas o Brasil tem que é 140 não mais 240 ui mais ainda por isso tem que ser brasileiro é pior que praga de gafanhoto a gente tem aqui aos montes e não falta brasileiro é agora no lugar de nós irmos para lá é agora vocês é que vêm para cá como ao Sérgio é minha bisavó veio de de Lisboa e agora se eu pudesse eu ia para aí tomar vacina mas pois ah vocês conhecem o Victor Vila Dancos da Argentina sim o Victor Vila Dancos na altura que eu estava a estudar em 2003 5 6 2006 veio cá dar um concerto o seu primeiro concerto e foram os alunos de cá de Aveiro que descobriram que o Vila Dancos tinha uma avó que foi no início do século XX para para a Argentina fugiu à a gripe espanhola aquela gripe que matou imensa gente há 100 anos atrás e e fugiu para a Argentina e ele é neto daquela avó portuguesa é neto portuguesa o Vila Dancos e ele veio com muito carinho cá a Portugal pela primeira vez tocar em Oliveira do Bairro um concerto que ele deu incrível incrível Vila Dancos é excelente ele já tocou aqui no Brasil excepcional o músico vocês quando falam por exemplo do António Rebelo é que ele devia ser uma pessoa muito boa excelente um coração de ouro faz-me lembrar um bocadinho o Vila Dancos eu tive uma masterclass com ele é uma pessoa incrível 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 uma boa pessoa incrível incrível um ser humano incrível incrível é verdade ele deixou muita saudade aqui e é um arranjador também primoroso ele faz cada arranjo quem 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 o António Rebelo o Vila Dancos incrível incrível extraordinário eu gostei eu gostei muito dele muito muito mesmo cara muito especial ainda hoje ainda hoje falamos eu e o Vila Dancos ainda continuamos em contato e sim mas lá está é aquele ser humano dele que o António Rebelo tinha é o que ressalta mais para além do enorme guitarrista que ele é o professor Rebelo ele tinha uma característica que escapava um pouco porque por exemplo o imigrante quando ele sai do seu país ele não tem lastro ele tem que vencer ou vencer senão ele não tem com quem se dá o professor Rebelo conseguiu vencer e vencer muito bem mas ele não ele não como eu acabou de dizer ele não se embruteceu com isso ele não vivia pensando nisso então ele tinha uma formação humanística muito forte os irmãos Abreu desde crianças que eles moravam com o avô os pais se separaram os pais de Abreu e eles foram a mãe deles voltou a morar com o pai e eles foram morar juntos eles foram contaminados pela música que o professor Rebelo ouvia estamos falando de 1950 e pouquinhos o professor Rebelo ouvia Benjamin Britten hoje é difícil encontrar quem ouça imagina os anos 50 então era um homem que corria atrás que procurava boa música que procurava bons discos e assim o que os irmãos Abreu ouviram de música popular era Jacó do Bandolim que foi o nosso maior bandolinista um músico extraordinário era um músico que foi esquecido procure no Youtube que você vai ficar encantado um músico chamado Avena de Castro ele tocava aquela citarazinha de mesa aquela arpazinha de mesa mas era um músico de uma sensibilidade procura Avena de Castro acho que quem estiver ouvindo tem no Youtube alguma coisa dele é um músico extraordinário quer dizer então o professor Rebelo ele tinha ouvido uma sensibilidade pessoal fabulosa ele era um homem muito sofisticado para a época dele então muita gente fala ah ele era açougueiro e daí né mas até o ser até o ser açougueiro é quase uma elevou este ser esta forma de de vida um bocado daqui porque aqui nós fazemos fazíamos um bocado de tudo e na altura dele ainda mais quase toda a gente matava o porco quase toda a gente matava a vaca ou para casa e não íamos pedir a ninguém as pessoas as próprias pessoas faziam isso e isso elevou um pouco eu tenho três irmãos e talvez o irmão que eu tenho que é assim o melhor coração de nós os quatro é salgueiro hoje eu tenho um irmão que é salgueiro e ele é o que tem o melhor coração de nós todos dos três por isso ele mata ele mata animais mas tem respeito por eles ao mesmo tempo e é e não é por isso que ele vai ser menos ou mais ele tem um coração de ouro e acredito acredito que ele não tem não tem nada a ver o ser açougueiro e ter aquele coração é porque o problema é o seguinte se ele fosse qualquer outra coisa e um bolão um jeito daquilo fosse depreciativo para ele por quê? aqui no Rio de Janeiro nos anos 50 você tinha três vertentes do violão a do professor Rebello que não criava problema com ninguém e outras duas que eram rivais era do Oswaldo Soares que escreveu um livro chamado Método de Escola de Tárrega que tinha uma visão absolutamente equivocada da Escola de Tárrega ele tocava tudo sem unha e com apoio inclusive trêmulo é um negócio assim horroroso e a do de um outro médico psiquiatra que claro me deu branco agora esqueci o nome dele mas eu conheci também ele era uma criatura admirável ele era careca ele tinha duas perucas uma peruca azulada para de dia e uma peruca rocheada para de noite mas era um excelente violão a Flávia Prando fez uma tese de doutorado sobre ele ele era eu conheci ele era extraordinário está me falhando o nome dele agora daqui a pouco eu lembro então havia essas duas vertentes Otton Saleiro Otton Saleiro isso era o Otton Saleiro e o Oswaldo Soares eles brigavam muito entre si não se gostavam um dia na Escola de Música que era o principal local de música aqui no Rio de Janeiro que hoje é Universidade Federal do Rio de Janeiro Escola de Música no teatro deles haveria um recital do principal aluno do Oswaldo Soares o Carlos Collet o tal que tocava Recuerdos Delha Alhambra sem unha e apoiado era um negócio impressionante e não era tão ruim quanto pode parecer mas era era esquisito e o pessoal do Otton Saleiro foi como ele era muito nervoso muito tenso foi para atrapalhar então o teatro lotado foi um bando de idiotas atrapalhar o outro que estava lá tocando no canto dele resultado disso na sorte não estavam embaixo estavam em cima estavam o Professor Rebello e o Jodacilda Maceno assistindo foi uma pancadaria uma briga quebraram tudo foi uma coisa horrível por causa disso o violão nunca mais entrou na Escola de Música só entrava em recitais de alunos do Professor Rebello que era um cara que era respeitado pela Escola de Música era um cara que tinha coisa mas o violão foi banido eu não sei se o Sérgio chegou a mostrar as fotos mas tem várias fotos deles em recitais lá que era um teatro muito bonito então em recitais de alunos e tudo mais então o Professor Rebello era o único que podia entrar na Escola de Música e fazer coisas graças à dignidade pessoal dele agora o pessoal que tinha inveja dizendo ah ele é açougueiro ele é isso ele é aquilo outro e daí podia ser o que ele fosse mas era um homem de uma sensibilidade de um talento de uma cultura extraordinária um cara muito simples também esse homem quem conheceu era o verdadeiro sábio é o verdadeiro sábio viu Ricardo eu queria que você falasse sobre eu coloquei as fotos que nem você perguntou quase agora eu coloquei as fotos na última live que fizemos e a última e primeira do Antônio Rebello foi colocada as fotos o prestígio que ele tinha naquela época quando tinha as audições dos alunos dele tanto na orquestra quanto ele lá perto da escadaria com todo mundo com todos os alunos eu queria que você falasse quanto tempo que ele teve aula com o com o com o Isaiá Sábio aonde que foi as aulas com o Sábio foram Rio de Janeiro foram em São Paulo conta pra gente como foi o professor Rebello ele tocava aquela viola tradicional dos Açores que eu saiba ao chegar no Rio essa história é confusa e principalmente porque quem tem o registro dessa história é o Sérgio Abreu Sérgio Abreu não sabe o que ele almoçou hoje então imagina uma coisa de que ele ouviu falar quando era criança mas o professor Rebello se interessou pelo violão e foi ter aula com quincas laranjeiras esse sim o pai do violão por música aqui no Rio de Janeiro não é porque ativamente o violão era primeira segunda preparação e falsa era dó ré menor sol com a sétima e dó era assim que se ensinava violão e o Quincar Laranjeira ensinou por música então em algum momento o Isaias Sávio veio pro Rio de Janeiro não tenho certeza não estou dando uma informação histórica eu acho que ele morou aqui no Rio um tempo e aí ficaram amicíssimos então o Isaias Sávio burilou aquilo que o Quincar Laranjeira tinha dado pro professor Rebello e ficaram amigos da vida inteira eles tinham realmente uma afinidade musical espiritual mesmo muito grande então ele o Isaias Sávio teria burilado o professor Rebello mas que eu saiba não por muitos anos eu não tenho essa informação ninguém tem não lamento lhe informar mas ninguém tem essa informação porque o detentor disso é o Sérgio que como todos sabemos esquece tudo então é é difícil mas eles geraram uma amizade tanto é que algumas dessas fotos na escola de música vinham alunos do Isaias Sávio tocar aqui também um deles e o Luiz Bonfá que era um excelente músico ele cansou de vir aqui no Rio tocar em recitagem do professor Rebello Perfeito e queria que você falasse também sobre as gravações que eu coloquei inéditas aquelas três na realidade são seis gravações três foram colocadas no programa do Fábio Zanon e as três que não colocaram no Fábio Zanon eu coloquei na última live lá foi eles tocando as variações do Isaias Sávio lá entre também tocando um estudo do esquecido daquele compositor francês lá esqueci o nome dele do Coste do Coste do Carapolão Coste tem uma outra música que eu também não tô conseguindo lembrar o que que acontece você comentou que ele tava com artrose naquela época ela queria que falasse desse período que ele pegou esse problema e se se estendeu esse problema conta pra gente ele parou de tocar basicamente por causa disso inclusive havia um equívoco uma vez numa entrevista o Turíbio Santos falou que ele tava com as mãos muito duras por causa do exercício da profissão de açougueiro que ele gastaria a mão não sei o que e não não é verdade era uma impressão que as pessoas tinham na época ele teve uma artrose e que foi piorando 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 então ali não era o professor Rebelo no auge era o professor Rebelo já na descendente né mas assim o Sérgio tem grandes referências do professor Rebelo bom dá pra ver pra aquelas gravações que ele era um violonista sofisticado com muita e o Sousa foi perfeito o Jodacil lembrava muito ele tocando o jeito de tocar era muito muito similar mesmo ao Jodacil mas ele ele teve que parar de tocar eventualmente e ele gostava muito de tocar com os netos ele fazia trios ele gostava de tocar com o Gerro que mesmo separado e da filha eles continuaram amigos do Osmar Abreu eles tocavam juntos era uma coisa que o professor Rebelo tinha muito prazer de música de câmara ele era apaixonado por tocar com os alunos era um espírito agregador então tudo que implicava em fazer coisas juntos era com ele mesmo mas infelizmente ele foi obrigado a parar de tocar por causa da da artrose os dedos dele ele perdeu a movimentação e aí ficava muito difícil muita dor também então e poderá ter a ver com com o ser o sogueiro porque eu sei que aquilo é tramado para as mãos o irmão ainda tem 46 anos mas eu sei que daqui a uns anos vai começar a ter problemas porque eles fazem imensa força com as mãos porque quando se toca em carne e quando se trabalha com carne a carne tem sempre imensa gordura e tem que ter muito mais força para agarrar numa coisa que escorrega à partida e eles fazem imensa força com as mãos eu não consigo perceber quer dizer sim não consigo perceber como é que ele era tão bom e tendo uma profissão tão dura porque aquilo para as mãos é tramado a partir de certo ponto segundo o Sérgio ele já nem mais trabalhava no açougue ele só administrava porque não dava é uma profissão muito sacrificante mesmo é uma coisa muito e outra coisa que também não é bom que a carne ficava num frigorífico então aquela coisa gelada também não é muito saudável para as mãos mas ele como se pôde ver naquelas gravações era um homem de um talento extraordinário eu sou muito fã do professor Rebelo aliás eu tenho até uma curiosidade aqui pera um momentinho vou lá pegar uma curiosidade o Cristiano Escociato fez uma pergunta que você pode responder uma relação das violas com a viola caiteira brasileira e aí ele perguntou como é a afinação das violas aí na ilha mas o Tiago Toste já respondeu já mas se você puder falar um pouco da viola daí com a viola sim sim eu posso dizer a viola a viola da terceira é uma viola de seis ordens não sei como é que no Brasil chamam mas eu sei que deve dar para perceber não é Sérgio seis ordens dá para perceber seis ordens são cordas duplas não 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 são só duplas a viola da terceira tem seis ordens as primeiras três ordens que é o Mi Si e o Sol são duplas o Ré o Lá e o Mi são triplas ou seja tem três oitavas ok tem três oitavas o Lá a corda de Lá a corda mais aguda que tem na viola da terra está na quinta nossa quinta corda ou seja é aquela nota que nós pisamos no quinto ponto que é aquele Lá que fica no quinto ponto da primeira corda é o Lá que está na quinta corda com a terceira oitava ou seja tens o bordão tens a nota do meio que é aquela que fica no segundo ponto no segundo traste da terceira corda e depois tens o outro lado ou seja é parecido com faz-me lembrar um bocadinho a viola quando faziam a música para viola e tocavam com nos baixos e a gente ouvia notas por exemplo que não se ouve quando se toca a transcrição para a guitarra pronto é mais ou menos isso mas é essa é uma viola de seis parcelas em que as três primeiras são duplas e as três últimas ou seja a quarta quinta e sexta são triplas tem três oitavas obrigado olha aqui esse violão aqui peraí deixa eu tentar botar uma iluminação menos ruim bom estou jogando a luz na minha cara esse violão aqui você pode reconhecer que tem um violãozinho aqui esculpido era o violão que o professor Rebelo usava para dar aula esse violão eu tenho uma história curiosa esse violão foi para o Jodacil o Jodacil que não era nenhum professor Rebelo resolveu dar uma mexida no violão aí resolveu trocar peraí deixa eu ver a roseta do violão coisa que normalmente não se faz e fez uma lambança danada o violão está todo torto esse violão não tem mais jeito ele está completamente destruído mas ele vai para um professor daqui do Rio Humberto Amorim deixa eu tirar essa luz da minha cara que está terrível Humberto Amorim que é o professor de violão aqui do Rio talvez o nosso maior pesquisador no momento ele está montando um acervo de coisas do violão partituras então eu já esse violão eu já doei para ele para o museu dele lá que ele vai fazer um museuzinho de coisas que é o violão que foi do que o professor Rebelo usava para dar aula e que o Jodacil deu uma restaurada mas que não ajudou muito não resolveu muito mas você tem fotos do professor Rebelo segurado esse violão e é reconhecido por causa dessa cabeça de violão esculpida que ele tem aqui que é muito bonita por sinal eu não sei a marca desse violão nunca consegui descobrir se alguém souber e quem é que esculpiu a cabeça foi o próprio Rebelo é um violão ok ok é um violão de alguma pequena fábrica mas a gente não sabe de onde de onde veio agora eu achei que é uma curiosidade interessante como eu falei as fotos do professor Rebelo na internet tocando violão ou ele está com esse violão ou está com o Delvecchio que está também está lá com o Sérgio Abreu que é um violão extraordinário também que é um violão que tem uma uma curiosidade os violões são cópias do Hauser do Segovia os violões se chamam modelo Segovia com autorização do Segovia que era muito amigo do Chiquinho Delvecchio que era o dono da fábrica Delvecchio de violões então é um violão muito interessante também mas de qualquer maneira eu achei que era uma ilustração curiosa mostrar o violão que o professor Rebelo dava aula com certeza com certeza eu queria agora falar da daquela polêmica das partituras do Rebelo que o Sérgio Abreu emprestou e o a pessoa que o pianista que pegou sumiu o Souza está querendo está tentando entrar em contato tem algumas pessoas em Portugal que nem o José Farinha que estão tentando encontrar esse pianista que ele é conhecido na zona de Lisboa aquela região lá ele é conhecido eu queria que o Souza falasse sobre isso e você também falasse porque tem muita gente que está de olho que nem o Tales o Tales Maestre que é um professor lá de São Paulo ele está louco para pegar a música para colocar para o orquestra tocar eu não sei as partes como a minha intervenção vai ser curta eu deixo o Souza se estender mas eu eu não sei qual era o material exatamente que eu não estava junto quando o Sérgio emprestou mas eu acho que eram algumas partituras e muitas fotos eu sei que fotos são muitas também mas a única coisa que eu sei é isso o governo estava o Souza e por gentileza eu também é assim eu em relação àquilo que foi emprestado ou dado porque o Sérgio depois ficou sem as partituras e sem as fotos eu não sei a quantidade de material é que o pianista Adriano Jordão tem mas eu estou a tentar eu tenho tentado contatar o pianista só que com esta época de Covid está extremamente difícil fazer qualquer coisa é muito difícil o que eu estou a tentar agora é através de de páginas das páginas que eu tenho da qual eu faço parte dos antigos alunos do da Esmael da Escola Superior de Música Lisboa eu já fiz várias vezes a mesma pergunta se têm ou não os contactos do do pianista Adriano Jordão e ainda até agora ninguém respondeu eu agora vou tentar falar com os diretores dos conservatórios dos vários conservatórios da de Portugal porque a nossa escola a nossa escola é uma escola nós temos o conservatório integrado dentro de uma escola secundária uma escola enorme e a nossa escola o nosso o nosso presidente quase que me delegou um segundo trabalho que é quando há reuniões dos conservatórios no nosso país lá vai o Zé como coordenador eu sou o coordenador pedagógico do conservatório da Angadilismo lá vai o Zé às reuniões eu vou tentar é falar com eu mandei por acaso mensagem à diretora do conservatório de Lisboa que por acaso é a vossa conterrânea que se chama Lilian Cope que é uma pianista não sei se ela é do Rio de Janeiro ou se é de São Paulo não sei mas ela é brasileira e é a diretora do conservatório de Lisboa eu por acaso enviei a mensagem há pouco perguntar se ele era capaz ou não de me arranjar o contacto dele do Adriano Jordão ou se havia algum colega que é bem capaz que haja um colega lá na escola que tenha o contacto para eu conseguir falar com ele para lhe pedir tudo aquilo que ele tiver se não fosse eu era capaz de ir ter com ele até quando fosse de férias ao continente os meus socos são do continente e a minha esposa também é de lá as minhas filhas agora estudam lá as duas estão de férias cá agora na ilha mas elas estudam uma delas estuda em Lisboa a outra está em Évora e eu como tenho que ir lá fora aí eu não me importava nada de ir ter com o pianista o Adriano Jordão que embora já não é um pianista muito novo já tem acho que ele já tem mais de 70 70 anos acho eu mais de 70 e ele eu gostava muito de falar com ele para lhe pedir as partituras eu até ao fim eu vou este ano eu já sou coordenador há 9 anos este ano é o meu último ano felizmente vou voltar a ser só professor e vou ter tempo para estudar que é uma coisa que eu já me esqueci o que é que é que é ter tempo para estar sentado e estudar estudar o meu instrumento que é o que eu gosto mais não gosto muito de papelada nem de de outras coisas que não tenham a ver com o violão e eu estou um bocadinho desligado não estou desligado mas estou um bocadinho fora da prática e não pode é uma coisa que me está a matar por dentro é um violinista que não pode estudar ou não pode tocar é quase uma morte lenta o que acontece é que até 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 o fim deste ano até agosto eu espero ter as partituras aquilo o material que ele tiver em mão se ele também quiser disponibilizar ele pode não querer não sei porquê também mas como como se faz parte do Conselho Autário de Angra e o próprio António Rebelo é um ingrense nasceu cá pode ser que ele tenha a sensibilidade de também depois não 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 provocar problemas em ceder ou partituras que ele tenha na sua posse ou fotografias tudo o que ele tiver sobre o António Rebelo porque depois até poderíamos fazer uma um concerto de homenagem ao professor António Rebelo cá no nosso conservatório é porque pouca gente conhece eu só conhecia o António Rebelo no programa do Fábio Zanon aqueles programas de rádio que ele fez sobre a história do violão que é fantástico eu ouvi eu ouvi já os programas dele são 127 acho eu eu ouvi já aquilo tudo duas vezes o programa o programa que fala do António Rebelo já ouvi para aí não quer mentir mas umas 5 ou 6 vezes que era para ter a certeza daquilo que estava a ouvir o que? o António Rebelo nasceu na ilha terceira ela te diz a freguesia terra de chão e eu fiquei o queixo quase que me caiu no chão da espada porque eu achei que cá em 2006 e ouço o programa dele eu fiquei completamente de queixo caído o que? foi aí que um aluno meu na altura que hoje acabou o curso não quis seguir a guitarra foi para foi para canto este meu aluno foi o primeiro a ceder-me uma 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 partitura do António Rebelo aquela serenata a serenata que é tocada por um antigo acho que era antigo aluno do próprio foi aluno do António Rebelo ou não? foi? foi foi o irmão do Ovidio o irmão do Ovidio o irmão do Ovidio foi aluno do Rebelo inclusive tem um vídeo que a gente colocou lá na última live que ele toca a serenata inteira lá e o Ovidio também gravou um vídeo é isso mesmo eu lembro-me que na altura este meu aluno o Miguel Maduro Dias ele ele entrou em contacto ouviu ficou tão espantado tão espantado quanto eu e ele próprio através do YouTube pediu a partitura ou e até pediu mais partituras àquele senhor que estava lá a tocar e ele muito simpaticamente disse logo que sim enviou a partitura através do e-mail e nós ficamos demos de caras com a partitura do a primeira partitura do António Rebelo e eu lembro que naquele ano a primeira coisa que ele fez foi logo eu vou tocar a música de um terceirense de um homem da terceira logo e a primeira assim que a partitura caiu no e-mail tirou cópia nós estivemos a ver a partitura até nem sei se havia lá uma nota uma notinha que parecia errada e depois fomos ver o vídeo e a nota afinal ele tocava a nota certa mas a nota que estava lá foi um erro deve ter sido um erro de impressão que é o que acontece com muitas partituras do Vila-Lobos acontecia muito muito o meu professor por acaso o Pinheiro Nagy o Pinheiro Nagy que foi o meu professor na Escola Superior ele tinha as partituras dele todas emendadas mas acontece que havia muitos erros naquela altura e na impressão tem um erro lá de uma nota mas eu lembro-me que ele quando recebeu partitura a primeira coisa que ele me disse ele estava no sétimo grau na altura estava no sétimo grau e ele perguntou eu posso tocar esta peça e eu disse claro que podes foi lá a primeira coisa ele tocou a sornata ao vivo até numa em duas a três audições só por ser uma só por ser música de um conterrâneo nosso que nós não sabíamos sequer que ele tinha eu não sei eu tenho várias gravações de várias audições do miúdo deste rapaz a tocar eu não sei se tem alguma gravação dele a tocar é uma questão de ver as gravações que eu tenho a nossa escola como tem bom material para gravação gravou-se imensas audições o problema é que estou à espera do nosso técnico ainda me passar algumas delas muitas delas ainda estão na matriz ainda não saíram cá para fora eu tenho que apertar mais um bocadinho com ele a ver se ele me dá as gravações porque é capaz de haver a gravação da sornata dele deste miúdo a tocar a gravação dele a outra música que eu conheço foi através do Sérgio o Sérgio gravou qual é o nome da música Sérgio agora relembro-me tu gravaste é outra música confidências 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 sim confidências que já tem algo um bocadinho as confidências é muito diferente da sornata sornata é música brasileira pura é mesmo o que ele foi absorver do Brasil a outra música já não é a confidência já tem um bocadinho da guitarra espanhola e tem um bocadinho cheirinho da música talvez de tárga talvez talvez mas eu sei que tem um bocadinho as confidências tem um bocadinho da terceira e porque é que tem um bocadinho de terceira a nossa música popular vai beber muito a música espanhola é só para vocês verem que há músicas que nós temos que acabam no quinto grau quinto grau a última corda é o quinto grau com sétima e isto não é tipicamente português nada e é tipicamente a música é tipicamente espanhol a influência mesmo a própria harmonia é tipicamente espanhol e aquilo é um bocadinho soa-me um bocadinho a saudade a saudade que nós temos cá saudade mas não é saudade-sentimento saudade-música nós temos uma música chamada saudade cá na terceira em Os Açores e aquilo faz-me lembrar um bocadinho a saudade aquilo tem a sexta em ré Sérgio ok pronto e essa própria saudade sexta em ré sexta em ré a própria saudade a nossa moda a nossa modinha a saudade que é das músicas mais bonitas dos Açores é em ré menor eu não sei já se aquilo tem ré menor ou ré maior Sérgio é porque eu não ré menor ré menor ré menor lá está é mais uma mais uma semelhança por isso é que me fez lembrar um bocadinho embora embora a música seja diferente claro eu perguntei se havia gravação porque se você tiver e puder nos mandar seria ótimo porque o Sérgio Sérgio Abreu vai adorar ouvir porque assim tudo que se refere ao avô para o Sérgio é bem sagrado ele adora sim, sim eu vou tentar é preciso haver alunos para tocar agora eu tenho um aluno do sétimo grau vou tentar ver se ele toca a Sernata porque a Sernata é um bocadinho tem uma parte um salto que vai para a sétima posição que é um bocadinho chata e não é qualquer aluno que faz é uma peça um bocadinho não é difícil não é difícil mas tem uma ou outra passagem um bocadinho mais difícil eu acho eu acho que é uma peça fácil de ser mal tocada sim é muito fácil tocar ela mal é isso mesmo ficar ela bem não é fácil é verdade é isso mesmo é isso mesmo a Confidência eu acho uma peça já mais clássica mas eu também ainda não pujo os dedos mas parece-me totalmente diferente eu já li uma vez talvez e é muito diferente mas também não posso dizer nada porque não essa não a toquei só toquei mesmo foi a Sarnata que tive que ensinar um aluno a Confidência não sei para que nível é que ele dá também é assim depende depende de cada escola eu tentei estou a tentar implementar cá na nossa escola nos Açores o o sistema da BRSM ou da Trinity que é porque nós estávamos a ter muitos problemas com os nossos alunos mais pequeninos de 10 anos quem não estava a conseguir tocar o repertório que nós tínhamos que estava a ser implementado aqui em Portugal ou seja em 1974 quando houve a revolução houve uma atualização dos programas dos currículos nos conservatórios só que os alunos que iam para o conservatório naquela altura tinham 14, 15, 16 anos para o primeiro grau um aluno com 14, 15 anos para o primeiro grau tem uma estatura física muito diferente de um aluno de 10 anos e para fazer um dó maior e um sol e um sol sétima não é muito fácil para um miúdo de 10 anos porque tem que ter uma mão grande para conseguir aquela extensão e então a dificuldade era enorme e eu andei à cata de material para os miúdos mais pequeninos por isso é que nós fazemos agora por isso é que quando estou a falar em graus aquelas peças em que a grauja para nós para mim eu metia aquilo depende também do aluno não é? nós podemos ter alunos extraordinários e depois temos alunos medianos e temos alunos fracos e temos que pensar neles todos aquela peça tem que ser um bom aluno a Sarenata tem que ser um bom aluno para tocar aquilo tem que ter um bom sentido de ritmo porque aquilo é música brasileira e o ritmo tem que é a parte mais difícil tem que se fazer bem o swing tem que ser bem feito e não pode ser um aluno que tem dificuldades rítmicas o que acontece muito bem, caminhando para o final ainda tem mais uma pergunta do Cristiano que ele fez agora mas eu vou perguntar uma outra coisa que ficou em pauta na outra live e a gente não sabia dizer ao certo o que acontece é o seguinte o Antônio Rebelo ali no meio social do Rio de Janeiro nas suas audições ele montou uma associação de violão conta para a gente isso daí porque parece que eu já ouvi isso falar que ele tinha montado uma associação inclusive o Antônio Rebelo participou também fazia parte da associação conta para a gente isso existia aqui no Rio a ABV Associação Brasileira do Violão cujo secretário era o Dr. Babo que vinha a ser primo ou sobrinho do Lamartine Babo o grande compositor de Martinhas Carnavalescas então era uma associação muito muito atuante eles faziam coisa por exemplo quando eles deram um jeito de trazer o Narciso Iepes para tocar aqui no Brasil nos anos 60 e aí fizeram a publicidade o primeiro recital dos Abreu teve a chancela da ABV Associação Brasileira de Violão foi uma associação muito importante que ele foi eu não sei se ele foi fundador mas certamente foi co-fundador ele era membro participante do negócio e eles se reuniam justamente no escritório desse Dr. Babos que é o primeiro nome dele eu estou estou ficando velho para lembrar de nome está uma tragédia mas eles faziam coisa do Arco da Velha por exemplo quando o Narciso Iepes esteve aqui ele estava fazendo sucesso um filme chamado Geo Interdi Jogos Proibidos no qual tinha música romance de amor o Jodacil esse pessoal saiu distribuído em tudo quanto é cinema que passava o filme folhetos dizendo venham assistir o recital onde tem essa música do filme então eles lotaram o teatro com o Narciso Iepes por causa dessas coisas então eles eram muito atuantes eu acho que eu tenho isso aqui peraí que eu vou falem alguma coisa que eu vou pegar um documento interessante interessante eu vi isso porque eu não me lembro quem me falou dessa associação não sei se eu li talvez eu tenha lido no livro do Sérgio Abreu lá que o Rio Ricardo fez mas eu precisava aprofundar um pouco mais sobre essa associação inclusive eu quero perguntar para o Ricardo se foi a primeira associação que o Brasil teve de violão hoje tem tem várias tem no Rio de Janeiro tem em Minas Gerais tem o Violão e Violão que também é uma associação tem várias no Brasil inteiro mas pelo que me consta foi a primeira associação do Brasil vou confirmar isso com o Ricardo Dias assim que ele voltar ele foi pegar alguma coisa naquela época eu não tenho certeza eu estava ouvindo eu não tenho certeza se foi a primeira foi a maior com a certeza o problema é que na década de 20 final da década de 20 teve um interesse muito grande pelo violão então isso pode ser que naquela época tenha havido alguma coisa mas assim certamente foi a maior associação que nós já tivemos porque era assim era o pessoal realmente mais importante do violão estava nela eu estou aqui pegando aqui uns documentos que eu usei na só que alguns eu já devolvi para o Sérgio Abreu alguns eu roubei não está ouvindo mesmo eu roubei um monte de documento dele antes que ele jogasse fora mas eu quero ver é porque isso aqui eu tinha deixado separado justamente para o museu do Humberto isso é não é importante se ficar comigo mas é importante se ficar no no museu do Humberto deixa eu ver aqui não que era justamente o programa do primeiro recital dos Abreu com a chancela da ABV ABV era muito atuante a Sessão Brasileira de Violão realmente era fazia coisas muito interessantes isso aqui acho que eu achei peraí não não é esse eu achei outro que não era fica infelizmente eu não tenho aqui o da ABV pensei que tivesse mas de qualquer maneira fica a curiosidade o programa do primeiro recital dos Irmãos Abreu eles tocaram no Associação Brasileira de Imprensa não é nessa tem uma outra aqui que tem o carimbo da Associação Brasileira de Violão eles realmente eram muito importantes eles realmente eram eram pessoas que se dedicavam de corpo e alma ao instrumento mas infelizmente eu acho que com o falecimento do doutor Babo a coisa deixaram de ter sede essas coisas né aí sempre atrapalha mas é paciência eu não vou achar agora mas em algum lugar tem a coisa com a chancela da ABV aliás foi a ABV que organizou esses primeiros recitais dos Irmãos Abreu nesse recital inclusive que eu mostrei mostrei agora depois da biografia feita biografia do Sérgio Abreu que eu escrevi o Turíbo Santos me falou que ele foi bilheteiro nesse dia ele ficou na bilheteria porque era isso e ainda é até hoje o violão ele só funciona quando todo mundo se une porque a gente não tem dinheiro a gente não tem patrocínio a gente não tem nada então desde a década de 50 o violão só acontece quando as pessoas se unem é o caso aqui do violão e violão com esse trabalho insano do Sérgio é o violão só funciona quando as pessoas se mexem porque se depender de outras coisas aliás uma pequena curiosidade não tem nada a ver que eu li hoje eu ganhei de presente a biografia do Woody Allen e ele fala que nos anos 50 quando ele era jovem ele queria namorar as meninas intelectuais e as meninas intelectuais só falavam e aí ele dá um exemplo só falam de fulano deltrano segóvia e eu lá sei quem são essas pessoas então segóvia nos anos 50 em Nova York era cult eram as meninas cult sabiam quem era segóvia então ele foi lá descobrir quem era segóvia para poder conversar com as meninas eu achei isso gente e era ele era clarinetista é sim excelente eu tenho vídeos dele tocando não sei se você já viu toca muito bem já já vi excelente excelente músico mas não sabia quem era segóvia quando era jovem descobriu quem não sabe quem é segóvia pois é mas as moças as moças interessantes sabiam quem era segóvia naquela época perfeito bem a última pergunta hoje foi mais curto do que outra vez da última vez foi tinha muita coisa para ser divulgado para ser falado e mostrado o Cristiano Scutiato escreveu aqui uma pergunta dele um amigo me disse que tem violeiros aí da ilha dos Açores tocando violas na afinação do na afinação rio abaixo um primeiro em ré segundo em terceiro em sol quarta em quarta em sol sexta em ré isso é verdade o irmão do reis tocou óia de rosinha nessa afinação e o estudo cinco de Radamés também é mas circulou aí é ré si sol ré sol ré de baixo para cima da aguda é assim eu não sou a pessoa mais certa para falar das outras ilhas mas a nossa viola é a única que tem seis parcelas que eu saiba é a única que tem seis ordens as outras ilhas as outras ilhas têm violas de cinco parcelas e a afinação muda o cinco a primeira corda pode ser ré ré si sol ré lá ré si sol ré lá acho que a viola a viola de São Miguel é ré si só ré si sol ré lá ok mas eu não tenho agora nunca ouvi falar nesta viola com esta afinação sinceramente não conheço poderá ter havido ela também evoluiu a viola a viola da terceira é um bocadinho talvez uma evolução daquilo que aconteceu nos Açores houve necessidade de meter uma sexta uma sexta parcela e é a única que se toca com o PI ou seja com a técnica da guitarra portuguesa que o mais incrível de tudo numa entrevista que deram o Artur Caldeira Cabral que é um guitarrista um senhor que toca guitarra portuguesa e muito bem que ele é musicólogo também ele explicou que a técnica que eles usam na guitarra portuguesa veio veio da nossa viola da terra porque eu pensava que era o contrário mas afinal eu tenho uma pergunta para fazer ao Ricardo Dias que é uma curiosidade que eu tenho em relação ao António Rebelo como é que foi o princípio eu fui autodidata no início será que eu fui autodidata completamente o que me parece é que eu fui no início autodidata e depois aperfeiçoou-se com o Isaías Sávio não ele ele parece que já chegou aqui no Rio tocando a viola sim isso sim a viola mas tem pauta ele conheceu um violonista muito importante aqui que já praticamente esquecido chamado Quincas Laranjeiras que é um cara importantíssimo e que deu aulas para ele sim de violão clássico ele teve aulas com Quincas Laranjeiras é um dos poucos conhecidos que teve inclusive tem fotos do Quincas Laranjeiras com Agostinho Barros na década de 20 30 ele o Quincas era importantíssimo infelizmente foi esquecido e aí quando o Isaías Sávio esteve aqui no Rio parece que morou aqui um tempo aí o professor Rebelo se especializou com ele pegou os detalhes né agora de qualquer forma causa surpresa é o ponto em que o professor Rebelo chegou porque ele não teve tantas aulas tanto tempo assim então quer dizer ele é quase um autodidata apesar apesar de ter tido aula tanto que o tocar dele era diferente do tocar do sábio era um estilo muito próprio dele e que ele levou para os alunos isso é quase curioso uma vez esteve um cliente eu sou lutieiro eu conserto instrumentos veio um cliente um senhor já aí o senhor foi me mostrar uma coisa lá tocando e eu vi aquele homem tocando ele não era um amador mas eu falei o senhor teve aula com alguém com alguém bom porque eu estou reconhecendo esse toque aí ah eu tive aula com o professor Rebelo eu falei ah que está na cara a mão direita de para o aluno do professor Rebelo você reconhece longe aqui no Brasil nós temos um ator famoso que já está quase não se fala mais nele mas foi muito famoso chamado Reginaldo Farias que também aconteceu isso aqui na TV Globo que vocês conhecem aí em Portugal também é todo ano eles têm uma campanha de Natal e teve um ano que foi que eles sugeriam que as pessoas fizessem coisas diferentes então mostravam atores fazendo coisas que não se habituavam a vê-lo fazendo é um dançando e apareceu esse ator Reginaldo Farias tocando violão um estudo em trêmulo dele mesmo e tocando muito bem e aquela mão direita não me enganou também eu falei opa eu conheço essa mão direita aí eu fui testar com o Sérgio o Sérgio miraculosamente lembrou que ele foi aluno do professor Rebello também então o professor Rebello ele tinha essa característica os alunos dele tinham uma mão direita extraordinária ele descuidava um pouco da esquerda embora sempre que é uma coisa que ele legou para os netos que é o cuidado neurótico com a sincronia entre as mãos aquela coisa não adianta você pisar você tocar ter uma mão direita linda uma mão esquerda linda se não está sincronizada então a sincronia de mão ele odiava aquele baludo aquela anortocuspida então ele tinha essa coisa neurótica mas voltando para a tua pergunta sim ele teve aula formal com Quim Carlaranjeira e com Isaias Sávio mas eu acho que o resultado dele era um resultado de autodidata mesmo é o talento dele que falou mais alto o aprimoramento o aprimoramento foi foi autodidata sim a alma já estava pronta pegou uma técnica aqui outra ali e até a própria técnica de dar aula porque dar aula é uma técnica vocês dois sabem disso melhor do que eu sim 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 ele ele deve ter ouvido de certeza o Segovia ele devia conhecer Segovia na altura porque ele faz uma coisa que nós guitarristas todos fazemos eu ainda hoje no século 21 faço que é o tocar primeiro baixo e a seguir a melodia fazer o panam panam eu faço isso também eu também faço isso e que eu adoro fazer aquilo até até há pianistas há pianistas que copiam nós os guitarristas a fazerem a mesma coisa eu faço também e eu não consigo tocar de outra maneira não sei se é pela paixão que tenho ou segovia mas é uma coisa que se entranhou e ele faz isto o nosso António Rebelo faz muito isso e o que eu noto é o cuidado que ele tem imenso no som homogéneo da voz que canta que é isso que eu notei logo quando eu ouvi o Jodacil Damasceno tocar ele disse logo este timbre é muito parecido com o do prof porque é aquele timbre que eu não sei explicar é único é um timbre eu não não é o meu timbre por exemplo não é mas é é um timbre único bonito muito bonito muito bonito eu não sei como porque eu não tive aulas com os dois mas gostava ter tirado por acaso gostava muito ter conhecido o Jodacil Damasceno e que viveu na minha época não o professor António Rebelo que morreu antes de eu nascer mas tive pena ia gostar muito do Jodacil Damasceno o Jodacil o Jodacil foi talvez um dos meus melhores amigos eu já tinha conhecido de vista ele dava aula na universidade de um outro estado quando ele se aposentou aos 70 anos ele voltou para o Rio de Janeiro e nós ficamos muito amigos a gente se falava pelo telefone duas, três vezes por semana nós nos víamos ele vinha na minha casa sempre tomar café até hoje eu ainda faço umas festas aqui em casa que a gente chama de café do Jodacil chama um jolamista a gente ficava falando nele e ele gostava de vir aqui porque sempre tinha um docinho para ele que ele era diabético e a mulher dele claro, tomava conta então sempre tinha um docinho para ele comer escondido essa coisa toda e ele foi assim uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci eu tenho uma saudade gigantesca dele era um amigo assim e ele era aquele professor 24 horas por dia ele era professor o tempo todo ele era professor de vida de tudo então assim eu sinto muita falta dele era um uma pessoa realmente extraordinária e que tinha isso ele tinha um amor pelo professor Rebelo que era era um amor de pai mesmo sim, sim nota-se quando ele veio cá aos açores e falou do António Rebelo ele falou nota-se na expressão dele na maneira de falar dele um carinho como se fosse um pai um carinho nota-se na expressão e no tom de voz dele que estava a falar de uma pessoa que lhe era muito querida muito e ele até para tocar quando tocou eu senti-se emocionado quando tocou e ele disse mesmo eu sinto-me tão emocionado tocar na terra do meu professor e se eu não me engano o Jodacil levou o violão que o professor Rebelo fez, não foi? Talvez talvez tenha sido o violão era velhinho não estava sequer velhinho e é bem capaz de fazer o Jodacil foi um dos momentos mais felizes talvez o mais feliz que eu vi que eu presenciei o Jodacil foi quando ele foi aos açores ele estava numa felicidade com aquilo que você não faz ideia claro acredito e eu já ouvi tocar várias vezes tem pena de não haver vídeos do professor Rebelo a tocar o António Rebelo tem muita pena de não haver vídeos da mão direita dele porque mas eu acho que a mão do Jodacil de Amaceno deve ser muito muito parecida e uma coisa que ele faz que hoje em dia os guitarristas mais novos não fazem não eu eu sou um guitarrista eu considero-me um guitarrista mais velho embora seja mais ou menos novo 48 não é muito velho mas eu é o apoio tocar com a pulsação apoiada na melodia aproveitar isto e isto era uma coisa que o António Rebelo fazia nota-se imenso nas gravações naquela gravação que foi recuperada nota-se imenso a nota apoiada e aquele som nunca sai se a nota não for apoiada e o timbre e tudo e isto o Jodacil Damascente também fazia a mesma coisa por isso é que quando se toca com o palgar e a nota apoiada no anular normalmente para tocar a primeira nota da melodia para tocar ao mesmo tempo com bom som é difícil então por isso é que se primeiro toca o palgar e a seguir o anular que é para o timbre sair da maneira que se quer e tanto o professor Rebelo quanto o Jodacil tinham adoração pelo Segovia então isso aí você vê que você consegue identificar uma linhagem e aí além do mais o professor Rebelo acabou ficando amicíssimo de dona Monina Távora que foi aluna do Segovia direta aluna de ter aula sempre não era aluna eventual ela foi aluna mesmo do Segovia que foi dar aula para os irmãos Abreu então quer dizer a relação com o Segovia sempre foi muito forte sempre foi muito próxima sempre foi a referência para eles e notas quando Silva tocar o António Revelo ou o Jodacil Damasceno notas que há uma ligação muito forte da Segovia porque a Segovia é a escola é aquela escola da Segovia sem dúvida sem dúvida que é perguntar o seguinte queria que o Ricardo falasse sobre a escola de nylon que melhorou já melhorou eu queria que você falasse sobre a escola de nylon porque ele que praticamente que implementou a escola de nylon no Rio de Janeiro o Antônio Revelo e depois você falasse também dele como ele chegou na Monina Távora a Monina Távora estava morando no Rio na época da onde que ele conhecia ela da onde que ele sabia a Monina Távora foi o seguinte tocou na rádio na rádio na rádio MEC que é a rádio de música clássica tocou um dia uma coisa ele ouviu aquele violonista ele ficou assustado com aquilo porque ele falou parece Segovia mas está diferente é um Segovia até mais sofisticado mais delicado e tal e aí quando viu era a Monina Távora ele procurou o saber dela ela estava de passagem pelo Rio ele entrou em contato foi assisti-la que ela tocou aqui e como todo mundo se deram super bem o professor Rebello se dava bem com todo mundo tempos depois a dona Monina casou-se não sei se ela foi depois mas o marido dela veio para o Rio de Janeiro e ao vir para o Rio de Janeiro aí o professor Rebello falou não eu queria que a senhora desse aula para os meus netos porque ele achava que não tinha mais nada para ensinar porque cada vez eu me surpreendo mais o Sérgio diz assim naquela época a gente tocava praticamente nada tocava praticamente nada uma obra eles já tocavam muito bem quando pegaram a dona Monina só que dona Monina deu uma roupagem mais sofisticada para aquilo porque uma coisa que vocês vão ouvir isso com outros ouvidos digamos assim o Sérgio Abreu ele é muito segoviano só que não parece o que eu quero dizer com isso o Sérgio não tem os arrombos do Segovia não tem aquela aquela coisa efusiva do Segovia mas os princípios são muito semelhantes ele é um Segovia mais light se vocês ouvirem com esses ouvidos de peraí vamos ver o que que tem em comum com o Segovia vai ser muito surpreendente quando eu me dei conta disso por exemplo quando as poucas vezes que eu estudei que o Sérgio me deu alguma aula alguma explicação todos os conselhos que ele me dava não eram semelhantes ao que ele tocava mas sim eram conselhos segovianos então assim o Sérgio ele é um segoviano tímido que até pelo jeito de tocar ele é uma pessoa mais quantida mas eles são muito segovianos então e aí a dona monina aqueceu em ouvi-los os ouviu gostou tocou um pouquinho a lembrança que o Sérgio tem é que ela tocou o nó e delamare em dó não foi em ré foi em dó e ficou muito impressionado e ela tocou para eles muito poucas vezes porque ela não queria influenciar então ela nunca cobrou pelas aulas ela dava aulas assim a cada provavelmente cada 10 15 dias ela mandava uma lição eles estudavam eles voltavam eles comentavam então foi foi muito 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 uma amizade muito bonita entre o professor Rebelo e a dona monina tanto que ele deixou na mão dela a carreira deles então foi isso agora quanto a corda de nylon sim eu não sei quem foi o primeiro mas certamente o professor Rebelo foi um dos primeiros ele estava sempre antenado com tudo de novidade que aparecesse no meio do violão talvez até por ele vida quer dizer eu não sei se pode chamar os Açores de Europa mas de Portugal onde estava mais próximo dos acontecimentos que o Brasil certamente ele estava sempre sempre focado ele deve ter sido uma pessoa também que pediu nas escolas nas lojas de músicas para vender esse tipo de corda na época não tinha muito olha aqui eu ainda peguei isso o Rio de Janeiro apesar de ser o Rio de Janeiro o Souza eu não creio que conheça é uma cidade relativamente pequena é muita gente num lugar relativamente pequeno então o meio da música todo mundo conhecia todo mundo a gente conhecia os vendedores da loja de música pelos nomes as lojas de música eram pontos de encontro de músicos então era tudo muito era muito era uma aldeia digamos assim apesar de ser uma cidade com muitos habitantes todo mundo conhecia todo mundo o Otton Saleiro eu conhecia ele já estava velhinho indo a uma loja de música aqui no centro da cidade o vendedor que me conhecia o Miguel já falecido ele falou Ricardo vai lá dentro que o Otton Saleiro está aí eu falei o que? o Otton Saleiro? que eu só conhecia de nome então havia essa relação vai lá dentro o que é ir lá dentro? é no lugar reservado para as aulas de música não sei o que e fui eu lá dentro ver o professor Saleiro e assim foi uma experiência ele tocava maravilhosamente bem era um toque totalmente diferente de tudo que eu ouvi até hoje inclusive ele tocava com a mão meio saltitante era um balé ele tocava bonito mas e era maluco ele ficava ele fazia música descritiva ou seja ele tocava e descrevia o que estava acontecendo era muito bonito mas isso eram épocas de ouro porque eram épocas de quase tudo ao vivo hoje em dia é tudo muito impessoal porque o que acontece é que nós chegamos à internet e temos tudo aos nossos pés tipo qualquer tipo de cordas até cordas novas que aparecem quase tudo até isso na altura era era motivo de aproximamente para as pessoas se aproximarem era um motivo agora não agora é tudo um bocado mais impessoal agora através da internet é bom por um lado que nós temos acesso a tudo por outro lado tornou-se tudo um bocadinho impessoal e isso é em relação aos anos 80 quer dizer já tem bastante tempo mas nos anos 80 quando o pessoal que estudava mais ou menos junto mais ou menos da mesma época quando tinha um disco novo chamava vem aqui em casa ouvir o disco a gente ficava ouvindo aquilo até cansar a gente ouvia de tudo então a gente desenvolvia um espírito crítico também muito forte a gente sabia distinguir o que a gente queria o que eu acho que hoje o problema desse excesso de informação que tem é que a pessoa não faz a triagem não tem como não sabe distinguir ouve isso é ótimo isso também é ótimo isso também é ótimo não tem espírito crítico em relação ao que houve há muita informação jogada sim informação auditiva porque os CDs têm um outro tipo de informação que não existe agora que é abrir o livrinho que vem dentro do CD abrir e ler sobre a obra e sobre a interpretação e sobre tudo aprendi imenso com os CDs a abrir o CD a ler sobre os guitarristas que lá tocavam sobre a obra e sobre o próprio compositor tanto tanto que eu aprendi agora não agora agora ouve-se ouve-se qualquer coisa no YouTube ou então sei lá no Spotify e mas não tem informação que tem um CD por exemplo não tem e eu sou mais antigo que você eu estou com 57 então é eu sou do tempo do LP que também vinha com muita informação era uma coisa diferente então assim hoje a pessoa olha eu lembro a primeira vez que eu vi um vídeo do Segovia aquilo foi aquele vídeo que tem na internet com aquela estátua daquela pintura do Torre Eiffel no fundo aquilo foi gravado na Califórnia eu na época nem videocassete tinha um amigo do meu professor tinha dinheiro e tinha um videocassete aí chamou a gente para ver e eu não tinha referência de Segovia referência de Segovia para mim era LP o único que eu tinha ouvido era o LP do Segovia já velhinho não era aquele recital íntimo não era um bom LP então eu achava que Segovia era qualquer coisa quando eu ouvi aquele vídeo eu fiquei assim foi um impacto para mim eu queria ouvir aquilo o dia inteiro não podia porque eu não tinha então eu eu decorei aquele vídeo assistindo duas vezes porque tinha isso também como você não ia poder ouvir de novo você tinha que prestar uma atenção medonha era uma coisa então ver o Segovia ali tocando aquilo e tocando daquele jeito eu falei meu Deus como é que pode isso foi um era um impacto agora isso tem tanto por aí tanta coisa tem tem mais vídeos ainda tem mais vídeos do Segovia ao vivo na altura que eu tirei o curso é estranho um bocado estranho porque as coisas estão muito mais evoluídas agora mas é estranho tirar um curso agora recentemente o meu curso não foi tirado há tanto tempo assim acabei em 2006 e como é que é possível eu em 2006 ou durante o curso estou a ter uma paixão o meu professor dizia assim epá o José é o Segovia da nossa escola porque ele dizia tu tocas tu és o Segovia tocas como o Segovia que gostas de tocar como o Segovia tocar porque eu utilizava as notas com apoio hoje em dia utiliza-se pouco utilizava-se muito o apoio a distinção entre o apoio e a pulsação normal e não havia muita essa distinção na escola mas eu também eu sabia que era uma depreciação quando dizia que eu era Segovia mas também não estava muito preocupado a minha paixão era maior do que os comentários contra sim é uma pena que o CD passou passamos ao lado agora do CD do vinil que eram uns LPs que eram tão sabrosos de ouvir ouvir até cansar é verdade ouvir até cansar agora isso que você falou que o pessoal não faz mais isso hoje perder um pouco essa questão do toque apoiado do estoque eu tenho a minha tese que eu brigo por isso o tempo todo eu acho que a culpa é de uma determinada escola de construção de instrumento ponto a linha australiana e os double tops são instrumentos que por terem um som já pronto é um volume muito grande você não tem que cavar o som e mais do que isso são construções que não permitem muita diferenciação você toca com um pouco mais de força faz blam você toca fraco ele faz blam você toca com muita força ele faz blam é um negócio muito muito plano é o que eu noto é o que eu noto muito por exemplo no David Russell que eu gosto muito adoro mas não noto muita diferença tímbrica não tem o barro eco também o barro eco também é Daman Matias Daman não tem um som muito igual não tem é muito fácil de tocar o que é sedutor eu acho o seguinte eu tenho uma tese de que eu acho que o estudante devia estudar em violão que você precise cavar o som para ele ter o seu próprio som porque uma vez no meu último casamento eu já casei algumas vezes na época era do videocassete ainda eu estava eu recebi uns vídeos videocassete já isso anos 90 de alguns violonistas então tinha Russell barro eco tinha um monte de gente aí minha ex-mulher estava no chão fazendo um negócio lá com as filhas dela não sei o que de costas para a televisão e eu ouvindo uma hora que eu botei começou a aparecer o Julian Brin aí ela de costas ela falou opa esse aí é diferente entendeu ela não é música ela não tem nada a ver com violão mas estava lá uma sequência você ouve um Segovia você ouve um Brin você vê que tem uma diferença ali é outra coisa os outros eu não sei distinguir eu escuto para mim é tudo meio igual então eu acho que isso para estudante é fatal estudante precisa ter o próprio som precisa saber puxar o seu som a orquestra a orquestra que é uma guitarra é uma orquestra de seis cordas que o Segovia falava está a desaparecer um pouco está a desaparecer um pouco que a orquestra é o que o Segovia fazia e o que o Brin fazia que as seis cordas são diferentes são ok vamos mostrar a orquestra é um pouco que não se faz unifica-se mais o som e não e não o contrário é um bocadinho unificar também é uma ideia que pode não estar completamente errada não mas é mais monótono isso é o som do Brim o som do Brim que é um som mais metálico é um bocadinho mais metálico mas o Brim faz o Brim faz muito mais música é incrível é a música que ele faz incrível o que ele faz com os timbres da guitarra é incrível as mudanças tímbricas que ele utiliza para as diferentes partes de uma peça frases tudo tudo é incrível pela panóplia de coisas que ele faz numa peça incrível o próprio Segovia o Brim com a consciência musical já mais repuscada porque o Brim teve escola teve uma outra escola e também é mais novo o Segovia teve que abrir caminho quase sozinho é um bocadinho diferente mas a linha o pensamento é exatamente é um bocadinho da linha é a linha do Segovia o Brim o Brim hoje em dia que foi meio esculhambado pelo Segovia quando era jovem o Brim tinha uma adoração pelo Segovia que o John Williams que foi cria do Segovia não tem o Williams faz críticas terríveis eu botei agora nos comentários do Facebook o link para uma revista universitária da qual eu tive a honra de participar que é justamente o trabalho desse Humberto Amorim que vai ter aquele museuzinho que eu falei que tem é uma edição comemorativa do Brim então tem oito artigos ali sobre o Gillian Brim que eu recomendo veementemente que se leia porque são depoimentos o meu honestamente falando é o mais bobinho que eu falo da relação do Gillian Brim com a luteria com a construção dos instrumentos mas tem depoimentos da Alice Arts ia ser colocado hoje do Jonathan Lifford que foi amigo dele no final da vida tem da da Snowden que também trabalhou com ele tem depoimentos nessa revista absolutamente imperdíveis recomendo veementemente que eu botei eu cheio link nos comentários aqui do 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 Facebook que vale muito a pena porque o que a gente tá o que eu busco assim eu parei eu não tenho mais construído violões mas o que eu sempre busquei era o que o pessoal chamava de violão orquestra e não o violão piano violão piano é aquele violão plano que tá tudo bonitinho é fácil tem o seu valor evidentemente mas não é o que não é o que me emociona não tem aquela coisa aquela nota que canta assim no meio da coisa sim sim o próprio Williams toca num violão australiano tudo igual é horrível se você ouve o John Wiener do primeiro fleta que ele teve que ainda era de Pinho o John Wiener dos anos 60 e houve o John Wiener já agora a técnica é a mesma é o mesmo talento é um gênio mas a música fica muito mais plana não tem mais aquela aquela beleza que o próprio Williams tinha no início assim você vê as primeiras gravações do Williams aquelas gravações de Astúria e não sei o que era um negócio maravilhoso mas depois ficou uma coisa meio pra mim pro meu gosto meio chatinha aí você vê o Julian Brink que é poxa Brink Sergóvia é uma coisa deliciosa o Brink podia tocar com qualquer coisa nas mãos que era sempre delicioso é até um alaúde que é um bocadinho monótono é até aí é até aí ele é muito bom o Brink foi tão completo tão completo tocou a viola guitarra barroca é romântica é romântica não porque ele tocou a nossa dos nossos dias não era preciso mas tocou passou pelos instrumentos antigos e aqueles maravilhosos DVDs que ele tem agora são DVDs antes eram cassetes de vídeo VHS aquilo é delicioso ver aquela caminhagem que ele faz pela Espanha a tocar música desde o início até ao fim aquele homem era uma enciclopédia guitarrística enorme enorme aquele homem era uma enciclopédia guitarrística enorme ele era ele era fabuloso e no Youtube você tem o último DVD que foi o My Life Music que tem inclusive com legenda em espanhol que facilita para quem não fala inglês facilita muito tem no Youtube vale muito a pena ver eu tenho o DVD comprei na altura que eu saio comprei logo o DVD já ouvi 20 20 vezes sei lá mais eu já decorei aquele DVD já eu já vou e é incrível é incrível como ele no início o Burime no início tinha um som mais redondo do que depois no futuro veio a ter mas lá está o som era mais redondo mas era mais monótono e depois mudou completamente quando viu ele diz que quando viu o Segovia tocar pela primeira vez ele tinha uns binóculos ele diz no My Life in Music e ele teve o conceito todo com os binóculos olhar para a mão direita do Segovia incrível a partir dali a vida dele mudou completamente a maneira de tocar tudo é não havia uma história eu conheci aqui eu fui amigo dela uma cantora chamada Olga Coelho que foi casada com o Segovia há muitos anos tem dois filhos com o Segovia e que foi meio tirada da biografia do Segovia pela última esposa emilita que morria de ciúmes dela mas ela tem dois filhos com o Segovia um deles é o Miguel Coelho que é um grande amigo uma pessoa muito querida pois bem o Julio Ambrim uma vez encontrou acho que foi não sei com quem que ele falou com o Fábio Zanon que teve uma reunião em que estava a Olga Coelho Segovia o pai do Brim não sei mais quem aí o Julio Ambrim perguntou pela Olga como é a Olga ainda é viva ainda é viva teve uma reunião assim a Olga era a única pessoa sã mentalmente naquela sala agora ele não conhecia a Olga direito porque para a Olga ser a única sã ali devia ser um grau de loucura assim altíssimo porque a Olga era doidinha a Olga era uma figuraça maravilhosa mas doida 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 então quer dizer o Brim ele foi cogitado do Brim ser Valet Chambor do Segovia viajar com o Segovia ser secretário dele e aprender isso não não ia dar certo nunca um negócio desse iam se matar um ao outro então não eu falo isso no meu artigo nessa revista eu falo sobre isso é uma ideia completamente eram eram dois puentes máximos por isso nunca iriam casar como duas figuras tão tão fortes tão fortes no mundo da guitarra não há não há nada que se compare para mim aos dois estes dois para mim também não embora haja mais pessoas sim haja outros guitarristas sim há mais mas como estes difícil difícil mas enfim bom bem a última a última coisa que eu queria deixar claro aqui na última live não ficou não ficou claro isso em relação o Antônio Rebelo ele dava aula onde? na casa dele e ao mesmo tempo que ele dava aula lá tinha um grupo no Botafogo que se encontravam que era eram mais assorianos que iam lá né no Botafogo onde que o Antônio é um amigo do Antônio Rebelo que dava aula de viola na terra lá olha isso eu não sei Antônio Faculha Antônio Faculha aqui no Rio a gente tem um clube chamado Casa dos Açores né que eu acho que ele frequentava sim agora a aula ele dava em casa que era em Copacabana que era por coincidência era quase ao lado da casa do do compositor Francisco Mignoni eles eram muito amigos inclusive como sempre todo mundo era amigo do professor Rebelo mas ele dava aula em casa em Copacabana é uma rua que hoje não tem mais nenhuma casa é tudo prédios altos infelizmente mas era naquela época era uma rua tranquila então ele dava aula ali sempre o açougue dele ficava na esquina e lá mais pro final da rua ficava a casa dele era uma casa que tinha uma espécie de um quartinho nos fundos onde os irmãos Abreu depois ganharam uma vitrolinha própria iam ouvir música lá quietos lá pra não perturbar ninguém que eles estavam ouvindo música o dia inteiro e na casa do professor Rebelo não tinha televisão era só disco música o dia todo não tinha televisão era só música entendi mas é o Antônio tinha um amigo dele que dava aula de viola da terra que tinha um grupo de ensaio lá no Botafogo no Botafogo? é no Botafogo era aquele tal de Antônio Fagulha que deu aula pra aquela mulher dos Estados Unidos lá aquela que era no nosso Facebook era no Botafogo isso eu não sei isso eu não tenho certeza ela falou que era no Botafogo eles ensaiavam e de vez em quando o Antônio Rebelo aparecia lá também porque ele era muito amigo do gajo do cara que que fazia o ensaio lá né eram as raízes dele né afinal de contas ele nunca deixou de ser açoriano de ser ter orgulho das origens dele né isso ele ele sempre manteve isso firme os amigos dele eram muitos imigrantes como ele então é é muito muito provável sim eu não sei eu sei que ele andou frequentando a casa dos açores essa do Botafogo eu não sabia foi o que me contou foi aquela qual é o nome dela mesmo o Souza? a Dona Júlia Júlia Borba Júlia Borba Júlia Borba ela ainda ela faz o mesmo que deviam fazer quando ela estava no Brasil e deviam fazer alguns músicos açorianos que estavam lá ela de vez em quando toca as nossas modas no violão e o marido dela acompanha mas eles deviam fazer esse tipo de coisas que é o que acontece aqui também na terceira juntar e tocar modas e eles deviam fazer isso na altura eu perdi um pouco o contato com ela porque ela mora nos Estados Unidos aí declarou o voto no Trump aí eu reclamei e ela ficou zangada comigo eu consigo arrumar a briga internacional sempre eu sou bom juntar com ela o Sérgio se quiser também a gente vai e junta-se com ela tomar qualquer coisa sem máscara sem máscara e conversar um bocadinho para ela contar ela deve ter imensas histórias para contar do António Rebelo e das orquestras ela deve ter muita coisa e ainda hoje passado muitos anos mais de 40 sim mais de 40 anos ela lembra isso com muita saudade e ela adorou tanto que aquele bichinho que ficou até hoje ela com 70 e tal ela e o marido ainda gravam coisinhas a tocar e a cantar nunca perdeu aquele bichinho de música gente, olha agora a última pergunta aqui para o Clodoaldo Pirajá já é a quinta última pergunta que você faz, Sérgio agora é a última agora é a última agora é a última tudo bem que o pessoal aguentou até o final tem 21 pessoas aqui assistindo a gente mas o Clodoaldo Pirajá está aqui ele fez uma pergunta direta para o José José, você conhece o Luthier José Ferreira porque ele fez um violão para a Armanda Carpenedo recentemente a Armanda ela foi estudante lá na Universidade de Aveiro lá com o Pedro Rodrigues que o Ricardo Dias conhece e tu também conhece ela foi aluna lá de mestrado eu acho que ela voltou para o Brasil mas ela comprou um violão desse Luthier José Ferreira José Ferreira não infelizmente não conheço o Luthier que eu conheço em Portugal é assim bom muito bom é o Oscar Cardoso fez o meu violão de sete cordas incrível mas com pronto são violões já com a construção um bocadinho diferente porque ele é um construtor de violinos de violoncelos aprendeu em Cremona mas o que ele gosta mesmo de construir é violões e guitarras portuguesas isto é o que ele constrói mais e tem ideias malucas tem ele é um bocado excêntrico é mas ele ele tem ideias incríveis as primeiras violões é um violão é um violão completamente novo o próprio Hussle tocou num violão do Oscar Cardoso e disse bem isto já não é para mim isto é para uma nova geração de violonistas que vêm para ir fora e vão tocar num violão desses porque o pensamento daquela daquela sonoridade já é um bocadinho diferente é é um bocadinho é um bocadinho um tiro num pé nos pés e é aquela aquele som aquele som do violão não é igual mas muito equilibrado que faz-se lembrar um bocadinho o piano isto foi uma evolução muito grande que ele teve na construção daquela mas mas consegue-se tocar mas consegue-se fazer tudo é o que o Brim e o Sobvia faz um violão violões com poder sonoro incrível poder sonoro incrível mas consegue-se tocar com apoio e sem apoio fazer tudo o que é o que é de se fazer com baixo com os baixos como o próprio nome diz baixo mesmo não é aqueles baixos muito fininhos que parecem meninas não baixo há homem é um grande agora o José Correira não conheço não conheço a sério não conheço não sei se é bom se não que eu conheço mesmo que tem uma divulgação muito grande e que tem vendido imenso eu só tenho pena de não ter quatro ou cinco violões dele quando eu puder eu hei de comprar mais alguns mas eu hei de ter mais alguns violões dele Oscar Cardoso é um construtor incrível é a melhor a melhor viola da terra para mim é aquela que eu conheço melhor a nossa viola da terra da terceira que eu conheço é a do Lázaro que é um colega nosso que o Sérgio sabe quem é foi construída por ele ele nunca fez uma viola da terra na vida e a primeira que ele faz é a melhor viola da terra que eu já vi até hoje eu já toquei afinação perfeita que é uma coisa muito difícil de fazer numa viola da terra que tem 15 cordas a puxar por um braço a viola dele foi a única foi a primeira agora já um construtor cá nos Açores que não é infelizmente não é da terceira da ilha de São Jorge já está a principiar a construir violas muito boas com uma qualidade já excelente mas o Oscar Cardoso fez a primeira viola da terra que eu vi que afinasse toda perfeita com uma sonoridade incrível mas pronto não conheço o José Ferreira desculpa é isso olha gente acho que já deu hoje para a gente esclarecer tudo ficou legal gostei da noite foi legal estar com vocês conversando queria mais uma vez agradecer José Stonza por estar com a gente hoje aqui no Violão em Violão Ricardo Dias o grande incentivador da nova geração do violão tem trabalhado muito no fórum do violão com o pessoal Sérgio eu tenho só mais uma coisa a dizer aqui agora estava a olhar para os comentários só para dizer aqui ao Marco António de Souza calma eu adoro o Russell ok eu tive um masterclass com ele é uma pessoa incrível o David Russell um professor incrível um músico incrível não quer dizer que eu não gosto dizer que eu gosto mais do Brim e do Segovia é ok mas eu adoro o David Russell ok adoro é isso eu também eu também gosto eu também e o Barrueco gosto muito do Barrueco também ok o Barrueco é gente boníssima um cara agradabilíssimo brilhante viu tocar uma vez ao vivo assinou uma partitura que eu comprei e é uma pessoa incrível também é muito boa um homem enorme é a Daman que é uma guitarra grande no colo do Barrueco que parecia uma guitarrinha e não é ela que é muito grande é o Manoel grande ok era só então agradecer a vocês mais uma vez obrigado por tudo e até a próxima olha feliz ano novo para todos nós a todos nós feliz 2021 sem máscara sem máscara se Deus quiser a gente vai sair dessa o mundo vai sair dessa né estaremos aí tocando os projetos em frente da minha parte peço desculpa pelo nosso devaneio a gente andou aqui um bocado aqui pelo Brim e pelo Segovia mas tem a ver com a escola do próprio António Rebelo e é nós podíamos fazer uma live aberta e isso ia dar horas e horas de conversa é pena que a gente não pode estar ao vivo é tomar uma bebida todos juntos isso é que era bom verdade verdade então olha da minha parte obrigado aí obrigado Sérgio pelo teu trabalho de sempre eu acho que você conseguiu só nessa pandemia você conseguiu um acervo sobre o violão nessas entrevistas maravilhoso parabéns pelo trabalho foi um prazer enorme conhecer o professor Sousa foi prazer realmente muito grande tomara que venha ao Rio brevemente Eduardo está de antemão convidado para um jantar aqui em casa e feliz ano novo para todos nós e o que eu falo em todas as lives por causa dos problemas que acontecem aqui no Brasil eu sempre falo a mesma coisa viva a universidade pública a saúde pública é a universidade pública e gratuita porque aqui a gente está sendo destruído então a gente vai passar por isso boa noite a vocês está passando o pior momento da nossa história se vier à terceira também está convidado e não vai passar mal comer e beber é coisa que não falta cá então mas eu não como peixe rapaz então todo mundo e eu já penso que é peixe nós temos vacas temos vacas muito boas a vaca é comigo mesmo vaca eu vou no pasto mordendo logo é sim nós já temos aqui angus que é uma raça muito boa ui ui tão bom assim que acabar a pandemia eu já vou indo para isso oh e vira uma torada como o Sérgio já foi uma torada acorda connosco é é destas festas ui vai adorar é assim comer e beber é das coisas que mais se faz aqui na nossa ilha por isso inveja é isso gente olha feliz ano novo feliz ano novo feliz ano novo para todos obrigado 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 um prazer adeus tchau